Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. O aviso prévio, ele é obrigatório? Para situações de contrato de trabalho que não possuem um período estipulado, ou seja, contratos de prazos indeterminados, o aviso prévio, ele é obrigatório. Isso está presente no artigo 487 da CLT, que define as regras iniciais do aviso prévio. E uma delas é a sua obrigatoriedade. E essa situação do aviso prévio obrigatório, ela demanda atenção do empregador e do empregado. Existem situações de rescisão do contrato de trabalho, como por exemplo a de justa causa, que é de prazo indeterminado, porque ela pode acontecer num contrato desse prazo, mas a justa causa não tem aviso prévio. Apesar da obrigatoriedade que eu acabei de dizer por causa do artigo 487 da CLT, você não faz cálculos de aviso prévio na demissão por justa causa. Agora, nas outras demissões que podem ocorrer no contrato por prazo indeterminado, o aviso prévio é obrigatório, como por exemplo a demissão sem justa causa. O empregador, ele tem que ter atenção a dar o aviso prévio ao seu empregado, que ele tem a intenção de demitir após esse aviso. O empregado, ao pedir demissão, ele tem que, na sua carta de pedido de demissão, manifestar as suas intenções com relação ao aviso prévio. E também, no momento em que você ingressa contra o seu empregador em situações previstas para a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, o seu empregador não respeita o seu contrato de trabalho, não respeita os seus direitos, e você entra com essa ação para encerrar aquele contrato de trabalho de forma indireta, o aviso prévio é obrigatório e será calculado e considerado dentro dessa ação dos direitos, dos cálculos, em tudo que envolver os reflexos trabalhistas desse contrato de prazo indeterminado resolvido na justiça através de rescisão indireta. Um detalhe importante do aviso prévio é que ele tem uma duração de 30 dias. Ele normalmente começa com um prazo de 30 dias. Pode existir aumento do prazo conforme você tem mais tempo na empresa, conforme você tem mais anos de contrato de trabalho naquela relação. Então, um aviso prévio obrigatório, ele pode ter mais de 30 dias nas demissões sem justa causa e nas rescisões indireta também pode acontecer no caso da ação. No caso do aviso prévio obrigatório por ser estendido por mais dias, a regra é que para cada um ano trabalhado na empresa, você ganha mais 3 dias de aviso prévio ao limite máximo de 90 dias. Não é que você tem que cumprir 90 dias de aviso prévio. Não existe aviso prévio superior a 30 dias, seja na demissão sem justa causa, pedido de demissão ou até mesmo por ventura da rescisão indireta.